Um relacionamento a três. Pura sacanagem? Não se a história envolver três características essenciais para um namoro saudável. Amor, amizade e sexo. Ao menos é o que acredita o escritor Deco Rodrigues, autor do livro 3 contra todos. Deco, onde vem a inspiração para essa história um pouco inusitada? A inspiração não deixa de vir de relatos de amigos, de experiências próprias também, de debates de bares também. Então surgiu até como uma brincadeira, onde eu defendia meio que uma tese que no futuro o relacionamento seria entre três pessoas, por uma questão econômica, é mais fácil ter as pessoas tentando uma casa. E aí eu criei vários pontos onde eu defendia essa questão e depois eu fui descobrindo que existem já registrados em cartório, que é o chamado Poliamor. Então eu dei mais uma investigada sobre isso e acabei criando uma história que imaginei como que isso poderia acontecer e trabalhei nisso, no caso. E surgiu os personagens, a história se passa aqui em Pelotas, a história do livro. Então eu digo que é inspirado em fatos reais e já está circulando, a história já está criando uma certa polêmica, até porque o livro é aconselhado para maiores de 18 anos. Diego, então depois, após escrever o livro, conversar com muitos amigos, com muitas pessoas, o que tu acha que, mesmo ainda não sendo comum, já existem casos de relacionamentos a três, que as pessoas buscam realmente uma terceira pessoa por sucesso da relação? Eu acho que esse cenário até da homossexualidade, começando uma aceitação maior, o casamento gay, até podendo adotar agora alguma criança, então eu acho que está criando um conceito de liberdade maior. Então por que não? Se houver um laço afetivo muito grande, uma liberdade, uma amizade, e se virar realmente um amor no relacionamento, por que não entre três pessoas ou mais? Eu acho que é interessante, não só pelo lado do fetiche sexual também, mas por que o convívio numa mesma casa, realmente como uma família, como conceito de família, por que não seria aceitável, ou de repente até melhor? Então, como a gente conversava anteriormente, Pelotas é o cenário do livro, mesmo tu não citando o nome propriamente da cidade, mesmo assim o leitor vai reconhecer? É, com certeza vai reconhecer com uma certa facilidade, eu decidi não citar o nome Pelotas, nem Satolepe, que é bastante usado, mas eu cito nomes de ruas, de bares, de praças aqui da cidade, e por que os três personagens circulam realmente na cidade, então quem mora aqui em Pelotas vai enxergar facilmente a cidade, mas ficou interessante que quem é um leitor de fora do estado, assim, que não conhece a cidade, também vai imaginar uma outra cidade, porque o livro facilita isso. Com respeito ao primeiro trabalho literário, quais são os próximos planos agora e como foi essa experiência? A experiência é fascinante, tudo aquilo que o pessoal diz, gerar um livro, como fazer um filho, toda a expectativa realmente é bastante similar, e é um processo meio que viciante, assim, então, quero curtir primeiro, né, toda a divulgação e ver a polêmica que o livro vai gerar e as opiniões, mas eu já tenho já uma temática para o próximo livro, então, acredito que se tudo certo, daqui a um ano, nessa mesma época, a gente vai estar conversando de novo já sobre um segundo lançamento, né. Legendas por TIAGO ANDERSON E aí